Música Queridos, nós estamos no canal 10 de Pernandópolis nesse momento para fazer o programa Palavra de Fé e sendo Palavra de Fé, é a fé que nós temos que a Bíblia é a Palavra de Deus e é a fé que nós temos nesse Deus maravilhoso que é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o Deus Triuno e que aquilo que Ele diz para nós, se nós acreditarmos naquilo, é bom para nós Ele não disse nenhuma coisa que não fosse bom para nós é bom para a nossa vida terrena e bom para a nossa vida eterna e hoje eu quero ler em Filipenses no capítulo número 4, versículos 8 e 9 eu vou ler esse texto e a gente vai fazer uma meditação nessa palavra que é uma palavra de fé Ele diz assim, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro tudo o que é respeitável, tudo o que é justo tudo o que é puro, tudo o que é amável tudo o que é de boa fama se alguma virtude há e se algum louvor existe seja isso o que ocupe o vosso pensamento o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim isso praticai e o Deus da paz será convosco então eu quero falar sobre a questão do pensamento se nós podemos administrar o nosso pensamento Augusto Cury, se não me engano, fala que podemos administrar o nosso pensamento e a Bíblia diz que nós podemos administrar o nosso pensamento aquela pessoa que geralmente, né, aquela pessoa que mata assassinato geralmente é feito depois de pensar muito naquilo poucos assassinatos são assim impensados geralmente ele é trabalhado na mente preparado roubo imagina uma quadrilha fica quanto tempo preparando um roubo quanto tempo eles não se importam de matar os policiais eles não se importam de matar os funcionários eles não se importam de matar no trânsito eles se prepararam e a mente deles está pronta a mente da pessoa está pronta porque eles alimentaram 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 e alimentaram a sua mente com aquilo que daria aquele resultado nós somos o que comemos tem um uma expressão que diz que nós somos o que comemos sabe, eu concordo bastante porque o nosso cérebro também se alimenta ele também come ele se alimenta o cérebro come pelos olhos mais pelos olhos e pelos ouvidos ele se alimenta de coisas que você vê e de coisas que você escuta é o que mais alimenta o cérebro mas ele tem uma alimentação própria também é algo fantástico o cérebro é muito fantástico o cérebro humano é muito fantástico e nós precisamos cuidar do nosso cérebro administrar os pensamentos e administrar pensamentos não é tão fácil a pessoa diz ah é fácil parece aquele caso que tem os AA alcoólatras anônimos eles às vezes a pessoa diz não, eu não sou viciado eu paro a hora que eu quiser os alcoólatras anônimos então ensina a respeito disso aí não é verdade eles conhecem bastante disso aí então não é fácil também administrar nosso pensamento feliz aquele que aprendeu administrar os seus pensamentos então tem uma regra aqui a regra ela é uma prática eu preciso praticar então ele diz que eu preciso administrar o meu pensamento assim pensando somente nas coisas ele diz assim tudo o que é verdadeiro então eu penso só em coisas que são verdadeiras eu eu elimino as mentiras eu não minto estou eliminando as mentiras eu não minto eu tenho que pensar em tudo o que é respeitável esse assunto é grave porque nós queremos ser respeitados mas nós não respeitamos velhos crianças não respeitamos o cônjuge não respeitamos o líder nós não gostamos de respeitar ninguém nem quem é o de baixo e nem quem é o chefe ninguém quer respeitar só quer respeito como é que eu vou cuidar do meu pensamento desse jeito não é eles dizem que nós também devemos pensar em tudo que é justo porque a injustiça gera problemas seríssimos para mim e para os outros então se eu quero cuidar do meu cérebro eu tenho que pensar só no que é justo se não é justo eu então não alimento aquilo em tudo eu devo pensar em tudo que é puro é sujo não é comigo ah é uma propina não é comigo ah é é uma corrupçãozinha não é comigo não é comigo dizem que esse negócio de corrupção vem de 500 anos diz que é uma corrupção que vem 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 de pai para filho está no DNA do povo eu não sei se é verdade mas é uma coisa muito séria eu devo pensar em tudo que é amável se não for amável não entro nessa eu devo pensar em tudo que é de boa fama porque fofoca fala mal difamar isso não é de Deus isso zanga meu cérebro isso zanga meu cérebro e a gente gosta e tem facilidade para difamar como nós temos essa facilidade você liga o whatsapp o facebook tem difamação de tudo e de todos uma coisa extraordinária então ele diz você vai cuidar do que tem boa fama você vai vai falar do que tem boa fama se tem alguma virtude se há alguma virtude você vai falar dela da virtude mas aquela pessoa foi almoçar e a esposa havia colocado açúcar na comida ao invés de sal ela errou olha ele deu um escândalo mas o casamento já tinha 30 anos nunca ela havia colocado açúcar na comida foi a primeira vez foi um erro humano mas foi um escândalo se não há virtude então não 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 assim não bata no erro meu amor que isso isso acontece isso acontece ele achou virtude aonde não parecia ter aliás ele foi virtuoso né preste atenção nisso e também se há algum louvor então ocupe seu pensamento nessas coisas falar bem é tão difícil elogiar é muito difícil elogiar é muito difícil e eu nem vou falar de quem perdeu o cargo para o outro de quem o outro que perdeu para o outro porque assim é uma coisa que não termina nunca um perdendo o cargo para o outro então é difícil elogiar mas é difícil elogiar dentro de casa filho elogiar pai ou pai elogiar filho criança puxa nós elogiamos e depois aos 14 15 anos 13 na época mais necessária nós não sabemos nós temos dificuldade para elogiar o cônjuge nós temos dificuldade para elogiar o outro que está indo bem financeiramente nós precisamos cuidar do pensamento da gente e a maneira é essa como está escrito a maneira é essa se nós não cuidarmos do nosso pensamento se nós começarmos a alimentar o nosso pensamento com o lixo da internet por exemplo você sabe que a internet tem um lixão né e tem um sub lixo que é o pior lixão ainda tá existe isso aí que a gente está só na superfície as pessoas normais estão só na superfície mas tem um lixão aí embaixo que é tremendo e o lixo da tv o lixo da tv é incrível incrível as pessoas ligam fazem ligações para ver quem ganha quem perde quem ganha quem perde que lixo e quer que o cérebro esteja bem o pensamento não vai estar bem não vai estar bem você escolhe o que você deseja para a sua vida você quer ter um pensamento tratado ou não porque se não tiver tratado o que vai as coisas que vão surgir naturalmente são às vezes muito ruins então essa é a palavra de hoje em que pensar pensar nessas coisas que vão fazer bem para nós mesmos pensar nas coisas que vão fazer bem para a nossa família para a nossa cidade para o nosso estado para o nosso país se esses homens um exemplo que eu estou de mente destruída se esses homens que tem a mente destruída vou falar de Brasília da capital se esses homens que tem a mente tão destruída se tivesse tratado das suas mentes se tivesse tratando das suas mentes eu não estou dizendo isso é fácil estou dizendo que tem que tratar muito eles não estariam roubando o remédio dos velhos roubando a aposentadoria dos aposentados roubando o remédio das crianças roubando as internações dos hospitais estão arrebentando com a miséria ou com os miseráveis porque a mente deles não obedece os ditames de Deus é uma mente corrompida só por coisas ruins eles não vão ser felizes nem na terra nem na eternidade impossível então vamos buscar a Deus essa é uma palavra de fé você crê na palavra de Deus então você sabe que há solução para nós há uma solução então que Deus nos abençoe aqui em Fernandópolis ou aonde estivermos em nome de Jesus amém 1 me amém 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 Legenda Adriana Zanotto